Há um tempo eu fiz uma observação astuta que dizia apenas pessoas preguiçosas usam seu próprio dinheiro e isso é porque eu gastei grande parte da minha vida levantando o capital. Hoje existem financiamentos coletivos e essas coisas, mas a razão pela qual eu tive que aprender a arrecadar dinheiro foi pela qual eu não tinha dinheiro. E então se você ler Pai Rico e Pai Pobre, lá meu pai rico sempre dizia, nunca diga não tenho dinheiro para isso. E era meu pai rico e muitos dos meus professores depois disso diziam, os preguiçosos sempre dizem, não tenho dinheiro para isso, não tenho dinheiro. E é por isso que eles são pobres, eles têm uma mentalidade pobre. Então ao invés de descobrir como arrecadar dinheiro, é muito mais fácil ser um perdedor. Eu os chamo de perdedores e isso deixa todos eles irritados, porque todos nós temos o poder, se quisermos, de não sermos pobres, se aprendermos como arrecadar dinheiro. Então eu ouço, sabe, e a razão por eu ficar chateado e eu ainda fico com calor assim, é que meu pai pobre, o PHD, ele sempre me disse, sabe, eu seria um homem rico se eu não tivesse filhos. E eu disse, bem, sabe pai, não é culpa minha que você teve filhos, sabe, eu simplesmente não posso pagar porque eu tenho filhos. E quanto mais ele dizia isso, mais furioso eu ficava. Então, meu pai rico, aos 9 anos, ele dizia, bem, é por isso que seu velho é pobre, porque ele é preguiçoso, ele acha que seu PHD vai carregá-lo. Ele acha que todos podem dizer, não tenho dinheiro, ou não posso pagar por isso, e ele dizia, por isso que ele é pobre, ele é preguiçoso. Mas meu pai continuou voltando para a escola, sabe, universidades, enfim, ele nunca aprendeu nada disso. Eles ainda não sabem disso, porque a maioria dos professores querem seus cheques de pagamentos, querem sua estabilidade, eles querem segurança no emprego. Essa mentalidade é diferente, e é isso que eles ensinam às crianças. Então, a razão de eu dizer que apenas pessoas preguiçosas usam seu próprio dinheiro, é porque é preciso muito mais inteligência para levantar capital. Então, eu nunca fui capaz, desde o meu pai rico, desde menino, meu pai rico me proibiu de dizer, não posso pagar. Ele disse para mim, vá descobrir como você pode pagar, como você vai fazer alguma coisa. Descubra como você pode fazer algo. Então, ao longo da minha vida, a maioria dos projetos que comecei, eu nunca tive dinheiro. Eu gosto de não ter dinheiro, porque me obriga a pensar. Eu fico criativo, eu tenho que me educar, eu tenho que falar com caras ricos. Como você fez isso? Como vocês fazem isso? E o que aconteceu comigo, é que eu acabei de completar 72 anos, e eu nunca precisei de dinheiro. Porque, se eu preciso de dinheiro, eu descubro como arrecadá-lo. Entende? É fácil dizer, eu não tenho dinheiro para isso. Todas as pessoas pobres dizem isso. Todas as pessoas pobres dizem, bem, vamos taxar os ricos. Todas as pessoas pobres estão dizendo, bem, me dê uma educação gratuita, comida gratuita, escolaridade gratuita, manicure gratuita, pedicure gratuita. Existe preguiça. E essa é a minha opinião. Então, sabe, ao longo da minha vida, eu levantei centenas de milhões de dólares. E foi pelo simples fato de que eu não tive dinheiro quando jovem. E aí, eu aprendi a como levantar capital. E é muito simples. Você tem que encontrar um ativo. E isso vale mais do que eu, sabe? Se eles não podem investir em mim, porque isso se chama escravidão. Então, o que eu faço quando eu comecei? Eu escrevi isso no livro fake. Eu comecei com um pequeno pedaço de imóvel. Eu encontrei uma desculpa, sabe? Esse condomínio com um quarto e um banheiro foi a minha desculpa para as pessoas me darem dinheiro. Tudo que eu precisava fazer era garantir que eu pagaria eles de volta. Portanto, meu primeiro acordo foi um acordo de retorno infinito. Eu não tinha dinheiro em negócios porque eu era 100% devedor. Era um condomínio de 18 mil dólares. Você não pode tocá-los por muito tempo. Mas a economia estava ruim. Então, eu podia comprar esse condomínio de 18 mil dólares e o cara me daria 10% de desconto. Você não precisa de matemática avançada. Quanto é 10% de 18 mil? 1.800 dólares. Eu podia ter usado o meu dinheiro. Eu tinha o meu dinheiro. Mas isso seria muito fácil. Apenas pessoas preguiçosas usam o seu próprio dinheiro. E é isso que realmente irrita muitas pessoas lá fora. Eles dizem, você está me chamando de preguiçoso? Sim, eu estou. Porque você é o mesmo tipo de pessoa que diria, não posso pagar por isso. Não posso fazer isso. Não posso fazer aquilo. E esse é o problema. Está aqui em cima. Essa parte entre esta orelha e esta orelha. Eu não posso fazer isso. A maior parte da minha família diz, não tenho dinheiro para isso. Meu pai me ensinou a dizer isso. Minha mãe me ensinou a dizer isso. O meu pai rico me disse que eu nunca deveria dizer isso. Então, esse foi o meu maior erro. Eu estava indo muito bem aqui. Isto foi em 73. Comecei a comprar meu primeiro negócio. E esse foi o negócio de 18 mil dólares. Logo, eu criei um fluxo de caixa que era infinito. Então, eu continuei fazendo isso. Eu tinha muitos bens. Então, eu decidi abrir o meu primeiro negócio. Foi um negócio de carteira de surfista em Nilo. E não vendeu. Não vendeu. Sabe? Todo mundo conhece as carteiras hoje. Mas, naquela época, isso em 1974 ou 75, eles não sabiam o que eram as carteiras. Então, quebramos muito rápido. Compramos 100 mil dessas carteiras na Coreia. E nós enviamos para o nosso depósito. Estamos pegando dinheiro emprestado de investidores. Então, arrecadamos cerca de 600 mil dólares. E eu tenho esse negócio de carteira idiota. Então, estamos com sérios problemas. Eu devia ao meu pai cerca de 200 mil dólares. E meu pai rico estava rindo de mim. Estamos quebrando muito rapidamente. Porque não podíamos mover as carteiras. 100 mil delas. E nós estávamos sentados. Nesse armazém. E ninguém compraria de nós. Então, aí está a coisa boa sobre esta estupidez. Você se torna mais inteligente. Então, eu comecei a pensar. O que há de errado nisso? O que pode estar acontecendo no mundo nessa época? E todos começaram a correr nessa época. Ninguém corria antes. Mas as pessoas estavam começando a ficarem gordas. E as pistas de corridas estavam ficando cheias. Então, esses caras estão todos correndo. Então, estávamos lendo um jornal. Sentado nesse armazém. E lendo o jornal, descobrimos que havia um corredor que estava correndo ao redor do parque. E o que aconteceu foi que esse corredor não tinha onde colocar a chave do carro. Então, o que eles faziam? Ele colocava a chave no pneu dianteiro do seu carro. E saía a percorrer pelos parques. Então, estamos lendo esse jornal. E aí, voa lá. Quando ele voltou para o seu carro, o carro não estava lá. Então, ele disse. Eles roubaram o meu carro. E a questão era na manchete do artigo do jornal. Estava escrito. O que os corredores podem fazer com suas chaves? Então, sentados lá, nós dissemos. Meu Deus, um problema. Então, com isso, eu projetei o bolso do sapato. E publiquei na revista da Playboy. Com uma imagem de uma jovem linda. Apenas com um tênis que continha um bolso. Mas, mesmo assim, estávamos quebrando muito rápido. Mas, quando essa imagem chegou a Playboy, de repente, éramos gênios. E todo mundo começou a jogar o seu dinheiro em nós. E todo esse produto e nossas carteiras estavam vendendo. Nossos bolsos de sapatos estavam vendendo. E os investidores estavam felizes e as vendas dispararam. Portanto, fomos extremamente bem-sucedidos. Mas, ainda tínhamos um problema. Como financiar o nosso estoque? Como a demanda era mundial, não estávamos conseguindo atender a demanda. Então, eu peguei emprestado mais 100 mil dólares. E eu fui até o Stanley, meu sócio, na época. E eu disse. 100 mil dólares. Vai resolver o nosso problema de estoque? E ele disse. Sim, vai. Então, eu dei o cheque a ele. E aí, ele fugiu com ele. Não tinha documentação assinada. E eu entreguei para ele. E ele ainda disse que eu devia dinheiro a ele. Então, esse foi um dos meus primeiros erros de 6 dígitos. Em relação à riqueza, o número 1 é investir. Invista no que você ama. Eu adoro negócios. Eu amo imóveis. Eu quero dizer, eu realmente amo isso. E eu amo também ouro e prata. Então, eu invisto no que amo. A maioria das pessoas dizem, sabe? Faça o que você ama. Mas eu prefiro investir no que amo. E eu adoro ser empreendedor. Adoro investir. É como um Shark Tank para mim. Estou sempre em busca de novos negócios. Novas ideias. E é sempre um jogo. Como esse que acabei de citar. E sabe? Quando você olha para a demonstração financeira. Você percebe que nossas escolas não nos ensinam nada sobre demonstrações financeiras. E esse é o verdadeiro problema. É o verdadeiro governo. E isso é o filme. Até você. Ele já se grita.